puxa puxa rapaziada nego dele na famosa marimba chegou a rua agora puxa puxa por favor essa árvore é chata hein velho meu vamos fazer um vídeo aí o carinho filma tudo ele começando tá gravando tá gravando já tá achei então rapaziada começando mais um o lele vlog aqui segurei porque sabado aqui ó para ficar sem conteúdo no canal e embora cara do cai Chega aí, vem ver a cara do Kai É o bicho Solta o bicho Solta o bicho Pô, dá um retão aí pra nós ver Vou usar pipa xadrez Pipa aí que tá em cana Vai tentar ir pra lá Bota na mão do Kai Tentei pra lá Chima ele, Yuri O que você vai fazer com ele, Yuri? A porra, tamanho do avião, Kai E aí, Kainan, tá em choque? Com medo do Yuri? O aviãozão, Kai Verdadeiro Ebrael É da Gol ou é da Tim? É da TAM? Olha aí, velho Qual é a chance? O louco, Pandora Ela não morde não, carinha Não morde não Pode descer, ó Mãe, eu tô caindo o fantasma Não morde não, mano Não morde não, mano Não morde não Não morde não Só você fazer alguma coisa pra ela Ela é querida, não morde não, pode ir Não, não morde Yuri O que você vai fazer com ele, Yuri? Fala aí pra nós, hein? Vou sair a falha É, mano Poucas Vai gostar de parar você, cara Olha, Sambora, tá com dor de cabeça? Muito excesso de jogo Daqui a pouco eu vou comprar uma bolachinha ali De 1,20 Aquela bolachinha salgadinha Boa carinha Pandora Pandora Aqui é o bicho Como que é a sensação aí, Yuri De soltar um pipa desse? Tá muito vento Segura aqui, só